E hoje, pessoal, tem um top fashion especial com o Gustavo Satti. Ele vai apresentar pra gente as bolsas mais desejadas pelas mulheres. Só que antes, tem uma dica pra você que adora variar de figurino com muito estilo. Se falta dinheiro pra comprar artigos de grife, a solução sabe qual é? Alugar. É, o aluguel de acessórios como bolsas e vestidos está em alta. Praticidade e economia a serviço da gente. Confira agora na reportagem. Vestidos de estilistas famosos, peças caríssimas. Necessidade feminina que os homens dificilmente entendem. Esse é um pretinho básico que custa quase 10 mil reais. Mas também é porque ele é de uma dupla de estilistas incríveis, gringos, né? De Nova York, que é Badly Mishka. Então, vale a pena. Quem pensa que o acesso a essas peças está restrito a celebridades, artistas ou a mulheres muito ricas, pode começar a rever esse conceito. Essa é uma loja de aluguel de roupas e acessórios de grife. Então, quem não pode ou não quer gastar fortunas pra encher o guarda-roupa com peças caras, aluga um modelito que vai usar em apenas uma ocasião. Assim, gasta 10% do valor de uma peça nova e sempre está na moda. Tem muita gente famosa embarcando nessa onda. As atrizes Camila Rodrigues, Fernanda Souza, Giovanna Eubank, Larissa Dias, a apresentadora Sabrina Sato e a cantora Paula Lima são algumas das celebridades que assumiram recorrer ao aluguel para variar o look sem estourar o cartão de crédito. Nos mercados desenvolvidos, as pessoas já estão mais ligadas no consumo consciente, nessa tendência de, em vez de ter um monte de vestidos guardados no armário, usar quando você precisa e devolver quando você não precisa mais, né? O carro-chefe são modelos mais sofisticados, mas tem look de diva em dias comuns. Esse vestido usado pela atriz Grazi Massafera pode ser seu por dois dias a R$ 150,00. Mariana e Bárbara são as donas da ideia. Há quatro anos, começaram a oferecer roupas de grife para alugar. Hoje, a empresa delas é a mais requisitada por brasileiras. Tem mais de 2 mil modelos de aluguel e faturamento mensal, que ultrapassa os 2 milhões de reais. Ele é enviado em uma caixa, com uma capa, protegendo o vestido, com um jornalzinho explicando como fazer quando você receber, como cuidar do vestido durante a festa. A lavagem é por nossa conta e ela só se precisa se preocupar mesmo e se divertir. Quem está em São Paulo e faz questão de experimentar a roupa, pode marcar um horário para vir até o ateliê. Mas a maioria quer comodidade. Com as medidas detalhadas ao lado de cada foto, fica fácil mudar de roupa em um clique. A gente tem a nossa plataforma online, que hoje 70% mais ou menos dos nossos alugueis são feitos no online. E também tem essas personal stylists online, ajudando. No chat, no e-mail, no telefone, em tudo que você precisar. Se a ideia for dar pinta usando uma bolsa de grife, tudo bem. No Rio de Janeiro, um aplicativo de aluguel de bolsas faz o maior sucesso. Ana, aqui no Rio de Janeiro, a chamada moda de segunda mão é um verdadeiro sucesso. O item da vez é indispensável e leva a mulherada à loucura. É claro, estou falando das bolsas, das bolsas de luxo, que agora qualquer mulher pode ter, mesmo que seja por alguns dias. Com aluguel, você segue tendências, tem mais opções e paga menos. E o melhor é que pode escolher com calma, de onde estiver e com apenas alguns cliques. A prateleira virtual prova que as mulheres estão indo menos às lojas e comprando cada vez mais pela internet. Atenta ao crescente mercado, essa empresária lançou um site de compra, venda e, principalmente, aluguel de bolsas originais de luxo. Grifes como Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Prada e Hermès estão à disposição para diversas ocasiões. Tem cliente que procura a bolsa para ir a festas, outras para passear e algumas alugam o acessório para viagens. Tem até lista de espera. No site, a cliente escolhe o modelo e cor, decide quantos dias quer ficar com a bolsa e fecha o aluguel do produto que é entregue pelos correios. Dependendo da marca, uma bolsa clássica dessas pode chegar a 22 mil reais na loja da Grif. No aluguel, o Mimo pode ser ostentado por valores que vão de 69 reais a 450 reais. A última aquisição da empresa é essa bolsa de luxo, que na loja da Grif custa algo em torno de 12 mil reais. É uma bolsa para carregar cachorros. Esta aqui é animais de pequeno porte. É muito procurada no Brasil, mas difícil de encontrar. Mas agora, com o aluguel, já dá para levar o pet para passear no fim de semana? 160 reais. Teve já feedback de pessoas que queriam mala para viajar com cachorro. Aí a gente já estava atento para esse mercado. Isso pode ser uma tendência? Com certeza. Roupas, bolsas, até brincos chiquérrimos podem ser alugados. Nesta reportagem, revelamos um segredo. É, o closet agora é virtual. Eu adorei essa possibilidade de poder alugar alguma coisa assim, diferente. Não tem que gastar. Sabe muito mais em conta e você dá pinta de bonita por aí. Algum evento muito bom. Olha só, o Gustavo Satti está aqui com a gente hoje também, porque ele vai falar das bolsas mais desejadas entre as mulheres. É o nosso top fashion. Vamos ao quinto lugar. Em quinto lugar está a bolsa em matelacê. É aquela que tem pespontos, costurados em forma de losangos, que unem o tecido, o enchimento e o forro, formando uma espécie de acolchoado. A alça costuma ser feita com correntes, que dá um ar mais sofisticado à peça. O modelo A temporal foi usado por Marina Rui Barbosa durante o passeio por um shopping do Rio. O acessório em vermelho se destacou em meio à produção casual da atriz. Mariana Rios foi às compras com uma bolsa de tamanho maior e mais prático para o dia a dia. A atriz escolheu um tom neutro, que não brigou com o resto do look. A atriz Tata Werneck arrematou o estilo descontraído com a bolsa de matelacê da mesma cor da blusa. A mulherada está fazendo bonito com a bolsa de matelacê. E olha só, aqui ao meu lado, a versão original. Você faz ideia de quanto custa essa bolsa? Pois é, é uma bolsa de matelacê, uma shopping bag, como o povo costuma dizer. É cara, viu? Uma dica, custa mais de 10 mil reais. Essa bolsa aqui do meu lado. Eu vou contar para você qual é o preço dela. E também o Gustavo Satti vai mostrar para a gente a versão mais econômica, aquela que qualquer mulher pode usar. Cabe em todos os bolsos. Mas antes, atista um recado para a gente. Estamos de volta com Hoje em Dia. E o Gustavo Satti trouxe para a gente as 5 bolsas mais desejadas pelas mulheres. Temos as versões originais, importadas, aquelas bolsas caríssimas. E também vamos mostrar a opção que vale para todas as mulheres. Cabe em todos os bolsos, ou melhor, em todas as bolsas, né? Aqui ao meu lado, a bolsa original, feita em matelacê. Que essa trama que a gente está vendo aqui na frente, ela aparece em várias formas de bolsas. Essa bolsa aqui, antes do intervalo, eu tinha dito que ela custava mais de 10 mil reais. E eu vou contar para você de casa qual é o preço dessa bolsa. É cara, é muito cara. 19 mil e 90 reais. Essa bolsa fala francês, né, Gustavo? Sim, ela deve falar todas as línguas. Não, essa bolsa é de uma marca que certamente hoje está entre as 3 mais desejadas do mundo. Marca que fatura mais de 10 bilhões de reais no mundo inteiro. Também tem uma bolsa que custa isso tudo? Tem que faturar mesmo. Não precisa vender muito para faturar 10 bilhões de reais. Agora, Gustavo, tem alguma versão mais barata dessa bolsa? Então, na verdade, o que a gente vai mostrar aqui é que dentro desse mesmo conceito do matelacê, você pode explorar uma bolsa com preço mais popular. O bom do matelacê, como a gente está mostrando aqui nessa produção com a Ana Cecília, é que ela é uma bolsa muito básica. Então, ela coordena com qualquer tipo de estampa ou cor. Justamente essa é a sacada dessa marca ao ter criado o matelacê, isso lá na década de 50, porque dá para usar com praticamente tudo, na verdade, uma bolsa daquela. Por ser neutro o tom. Então, veja aqui como ele coordena com a estampa e você tem também a saia colorida e ela cai bem. E qual que é o preço dessa bolsa aqui, já que você disse que ela é mais popular? Que aquela custa mais de R$ 19 mil. E essa custa quanto? E é super parecida, né? Então, essa daqui, ó, custa R$ 119. R$ 119. Olha, dá para comprar muita daquela, né? Bom, todo mundo pode andar na moda com essa bolsa. E essa também tem matelacê, como você falou, tem a corrente, é bem parecida mesmo. Agora, eu que amo bolsa, estou louca para saber qual a quarta bolsa que as mulheres estão enlouquecidas. Vamos ver? O quarto lugar do nosso top fashion ficou com a Max Carteira. A versão grande da clássica bolsinha de mão veio para deixar o look poderoso. Gisele Thier marcou presença num evento de moda em São Paulo com essa produção. A atriz, que interpreta a zípora na novela Os Dez Mandamentos, ostentou uma carteira florida que se destacava no vestido em tom coral. Viviane Araújo foi à festa de lançamento de uma novela com esse longo justinho, que acentuou a boa forma da atriz. Mas o que coroou mesmo a produção foi a Max Carteira em tom nude, mesma cor do fundo do vestido. Já a Vitória Beckham circulou por Nova York com uma roupa mais discreta de frio. E não dispensou a bolsa preta que acentua a elegância. É linda, né, gente? Essa Max Carteira aqui custa mais cara que aquela primeira que a gente mostrou de uma tela C. Mas a gente já vai falar o valor para você e mostrar uma outra opção mais barata já já, porque antes a Ana tem um recado. Beckham, vem para cá, por favor, porque não é possível que essa bolsa custe ainda mais cara do que aquela outra que você mostrou de R$ 19 mil. Então, quanto custa essa bolsa? Essa bolsa aqui é cara. É cara? Você pode comprar para sua esposa, sabe quanto? Posso, posso. Quanto, quanto? A sua esposa vai adorar. Olha aqui, olha o número, que bonitinho. Não. Eu vou contar para você de casa. Esta bolsa, esta Max Carteira aqui, custa R$ 21.460. Uau! Repita! Repito, Cesar Filho, R$ 21.460. R$ 21.460 pode comprar para a Elayne. O Cesar disse para mim agora que ele ainda não vai comprar essa, porque como tem uma muito mais cara que vem por aí, que ela merece uma mais cara ainda, não é Cesar? Tem mais cara que essa? Tem mais cara que essa. Não, ou se não tem uma outra opção, porque eu estou vendo aqui que a nossa modela, a Fabi, está também com uma Max Carteira muito bonita e deve ser uma opção mais barata, não é isso, Gustavo? Tem mais barata. A vantagem da Max Carteira é que ela pode ser usada à noite, porque ela é uma bolsa menor. Agora, aqui é interessante, olha gente, o jeito certo de segurar a Max Carteira é esse aqui, ó, com a mão por baixo. Ah, não pode segurar assim, não, porque às vezes eu, deixa eu mostrar, às vezes eu seguro assim, eu não sei, às vezes eu fico meio perdida. Não, porque assim não dá firmeza, é periodista. Eu não estou falando que eu sou perdida, gente. Não, ou assim, assim não pode? Assim, assim é o jeito certo de carregar a Max Carteira. Tá bom, mas a modelo aqui é a Fabi, que está linda, combinando com a bolsa. Normalmente elas têm alça, pega com a alça, o pessoal de casa vê, tá vendo? Fica mais versátil, dá para usar de dia também, caso você não tenha muita coisa para colocar e coordena bem com os looks da noite, como a gente falou, por ter um tamanho menor. Sabe quanto custa essa bolsa aqui? Faz a mesma função que aquela lá. Ó, e quanto? R$ 99,00. E aí, Sanzafira, agora pode? Ó, 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 peraí. Essa aqui tá boa, né? Tá boa, boa, boa. Então, deixa eu contar uma coisa, a gente já viu aqui, as bolsas mais desejadas pelas mulheres, quinto e quarto lugar. Eu estou curiosa para saber o terceiro, o segundo e o primeiríssimo, mas tem um detalhe. Eu fiquei sabendo que uma das bolsas que vai entrar aqui no estúdio, que vem para cá já já, custa quase R$ 100,00. Não, não é possível. Essa aqui você vai... Mas ela já vem com o dinheiro dele. Eu não sei, Cesar Filho, mas é o que me falaram que custa, viu? Gente, alguma coisa ela tem de especial. Deve ter, e a gente vai descobrir já já depois do intervalo, não sai daí, tô falando que tá bom. Não é possível. Estamos de volta com Hoje em Dia, recebendo aqui Gustavo Sart, que ele veio nos mostrar as cinco bolsas mais desejadas pelas mulheres. Gente, eu amo bolsa, eu tô apaixonada aqui, realmente passando mal. A gente já mostrou o quinto lugar, né, Gustavo? Já, o quinto e o quarto. O quinto, que é uma bolsa de Mateo AC, o quarto lugar, que é a Max Catera, e agora a gente vai descobrir qual é o terceiro lugar. Veja só. O terceiro lugar do ranking ficou com a bolsa Croco, aquele material que remete ao couro de crocodilo com textura em alto relevo. A top Kate Mosfoy é um desfile em Nova York com a bolsa grande, preta, combinando com o resto da produção. A estrela Jennifer Lopes saiu de um restaurante em Los Angeles, nos Estados Unidos, com o inseparável modelo Birkin Caramelo. A peça elegante valorizou o visual casual da musa. A modelo Hyde Klum levou a bolsa Croco grande numa viagem. A Bela combinou a cor do acessório com a estampa da blusa e desfilou simpatia pelo aeroporto de Nova York. Só gente bacana usando essa bolsa. Olha que bolsa linda essa de Croco, gente. É sonho de consumo, fala sério. Agora, o preço dessa bolsa, vocês não vão acreditar, é muito cara. Só que, ó, a gente já vai contar pra vocês, só que antes, a Ana tem um recado. Pê de purse, que estamos falando de bolsa. Gente, tô apaixonada por essa bolsa. Mas, Aninha, vem pra cá, porque eu quero saber o preço dessa bolsa, que realmente é um sonho de consumo, né? Eu achei tão bonitinha quando você me fala pê de quê? Pê de purse. De purse? Não é bolsa em inglês? É chique. É chique, né? A minha amiga é chique. A minha amiga é muito chique. Gente, tô apaixonada por essa bolsa. Você quer comprar? Não, eu quero que você me dê. Ah, não, olha, eu sou tua amiga, mas não é pra tanto. Vamos lá, vamos lá. Tiziane Pinheiro, essa aqui é pro seu bolso, com certeza. Ah, cobrou meu? Sim. Peraí, eu não, né? Não. R$ 95.450. Peraí, peraí, o que que é? É isso? R$ 95. Gente do céu. Peraí, não derruba a bolsa. Não derruba a bolsa. Gustavo Sartre. Eu só vou gelar por bolsa, mas não dá. Tem uma versão econômica. Está aí uma bolsa que as duas merecem, tá vendo? R$ 95.000. Você dá pra gente. Ainda não, calma. Vamos pensar melhor sobre isso, né? Deixa eu explicar uma coisinha, senão vocês não mereçam, mas R$ 95.000. César Filho, me ajuda, então. O que você acha, César? César Filho, me ajuda. Você compra uma, César compra outra. É isso aí. Por que que custa tão caro, Gustavo? Então, primeiro, ela é de uma marca francesa, famosa, inclusive essa marca foi comprada recentemente pelo maior grupo de luxo do mundo. Quer dizer, aquele grupo que detém, por exemplo, a marca Louis Vuitton, comprou essa marca recentemente, então ela é muito famosa. Mas muito além disso, o croco é o material mais caro em todas as grifes de luxo. Toda grife de luxo, quando a bolsa é de croco, ela é mais cara. Por quê? São cores originais, normalmente de animais especiais, criados em cativeira, evidentemente. Então, claro que não é uma bolsa de um animal silvestre, mas o croco original é mais caro e faz das bolsas crocos sempre as mais caras do mundo mesmo. Bom, com esse dólar, esse preço de 95 mil, quanto custa a versão econômica? Então, olha aqui que bacana. Para as réis mortais como a gente. Tá vendo? Hoje o material sintético, ainda bem, substitui muito bem os materiais naturais, como essa daqui. É uma bolsa sintética, mas olha como o efeito é interessante. É igual, né? É igual, maravilhosa. A textura é linda e a cor é linda. O croco é sofisticado, combina com o trabalho, com uma roupa como essa. Normalmente usa-se o croco como ponto de destaque do visual, até porque uma bolsa dessa, ela é para ser o ponto principal mesmo. Agora, Gustavo, essa bolsa aqui custa quanto? Essa custa 65 reais. 65 reais? Ai, gente, gostei, 95 mil não. Vamos pegar essa. Agora, me explica só uma coisa. Como que se deve segurar uma bolsa como essa? Ah, boa, Tice. Qual que é a regra? Para você tirar foto quando você chega na festa, ou sei lá, ou é melhor você segurar assim? Então, quando você segura desse jeito, normalmente a mulher fica mais longilínea, porque você tira o volume da bolsa da região do quadril e do seio. Então, depende também... Você tem que debaixo da bolsa? Isso, depende do tipo físico. Mulheres longilíneas, magras como vocês, faz pouca diferença. Mas você de casa, você tem seio muito grande, evita usar a bolsa aqui embaixo do braço. Assim, tipo assim não, né? Porque acumula o volume da bolsa, é isso. Quem tem seio grande, por exemplo, deve evitar usar a bolsa desse jeito. Quem tem o quadril largo, deve evitar usar a bolsa que a alça deixa a bolsa encostada na região do quadril. Então, vai de acordo com o tipo físico da pessoa. Então, eu sou magrinha, posso usar de qualquer jeito? Pode usar de tudo. Agora, segurando lá embaixo, vai te deixar ainda mais magra. Amiga, eu tô falando, você pode tudo, pode... Arrasando. Se croco está em terceiro, qual o nosso... E olha só, a bolsa que ficou em segundo lugar, a de franjas, uma tendência com origem nas tribos indígenas americanas que explodiu com a onda hippie dos anos 70. A modelo e apresentadora Fernanda Lima saiu de um salão de beleza em São Paulo, carregando a bolsa de franjas que fazia jus à produção mais descontraída. Mariana Weikert foi a um lançamento de uma coleção em São Paulo toda de branco. O visual hippie chic ficou ótimo com as franjas em tom caramelo. A apresentadora da Record, Sabrina Sato, chegou a um desfile em São Paulo com uma bolsa em detalhes bordados e franjas nas laterais. O acessório funciona muito bem para quebrar looks básicos. As meninas arrasaram com as franjas, agora eu quero chamar a sua atenção. Aqui na minha frente eu tenho a versão original, que custa bem caro. Agora, olha só a nossa modelo ao lado da Tice e do Gustavo. Gente, a versão econômica é quase igual à original. Só que o preço, eu garanto, é muito diferente. Eu conto para vocês quanto custa essa e a outra bolsa depois do intervalo. Renatinha ficou linda com esse óculos. Gente, aqui no palco a gente está falando das cinco bolsas mais desejadas pelas mulheres. São os cinco modelos que fazem sucesso. Temos aqui a bolsa de franja e olha só quem são as celebridades. Fernanda Lima, Mariana Weikert, Sabrina Sato, todas elas arrasando com bolsa de franja. Ao meu lado, a versão original de uma marca italiana que custa sabe quanto? Ah, mas essa daqui é a mais baratinha de hoje. Até agora, né? Ah, eu quero. Você quer seis mil reais? Seis mil. Seis mil. Não estou fora. Agora, o que me chama muita atenção, de verdade, é a versão mais econômica que você conseguiu, Gustavo. Porque se aquela bolsa custa seis mil, quanto custa essa? Que é praticamente igual. Saímos lá da Itália, né? A marca de luxo. Viemos aqui para uma versão de franja. Quer dizer, o tema é o mesmo. Evidentemente que não estamos falando de uma cópia, né? De uma réplica, não é nada disso. É o mesmo tema, a franja que está presente lá, nas grifes internacionais, está presente nas versões populares. Olha que legal. Dá para fazer aquele estilo mais borrochique, que está na moda agora, com tecidos naturais, mesclar com jeans especialmente. Fica super bonito. E sabe quanto custa? Quanto? R$ 79,00 a bolsa de franja. Gente, eu quero essa. Está vendo? Todo mundo pode usar as bolsas. O que chama muita atenção é que, assim, essas grandes marcas internacionais acabam lançando a tendência, tem esse preço, lógico, muito, muito alto, fora da nossa realidade. E aí você vê um pessoal do mercado brasileiro, ou enfim, de outros países, trazem e fazem a releitura disso para todas as mulheres. Pois é, e aí todo mundo pode comprar, porque é um valor adequado que cabe no nosso bolso. Agora, Gustavo, me fala uma coisa. Esse tipo de bolsa, que é uma bolsa de franja, pode usar em que ocasião? Então, normalmente, ocasiões mais casuais. Quer dizer, a franja, exceto quando é um vestido de festa, que tem a franja colocada no vestido, ela é algo mais irreverente, mais casual. Por isso que fica bem com jeans, fica bem nesse estilo borrochique que a gente falou. Então, algo mais casual. Então, veja como esse vestido fica legal. Short jeans, jeans em geral, tecidos naturais combinam muito bem com franja, porque dão essa cara que eu estou falando. A gente viu a Mariana Weikert também, toda de branco. Branco, isso. E com ela ficou linda. Vestido branco. Eu tenho só uma dúvida, rapidinho, sobre a bolsa de franja. Qualquer idade pode usar, ou são só as mais jovens? Eu acho que pode. Agora, eu acho que quanto mais velha a pessoa é, talvez a franja possa ser mais discreta, né? Ela não ser tão grande. Isso, de repente menor. Chama menos atenção. Chama menos atenção. É porque se ela está em segundo lugar, tem que agradar a todas as mulheres. Mas qual será o estilo de bolsa que está em primeiro lugar? A gente vai descobrir agora. Em primeiríssimo lugar no nosso top fashion ficou a cor Marsala. Ela foi eleita como a cor do ano em 2015 e continua muito atual. A Marsala lembra a sofisticação e elegância, inclusive nas bolsas. A cantora pop Taylor Swift passou por Nova York elegante com a bolsa no tom que combina muito bem com esse friozinho. Aliás, a diva não desgruda do modelo e também usa com outros looks. A atriz Suzana Pires aproveitou o dia de folga nas gravações e circulou por um shopping do Rio com a bolsa Marsala, que custa 15 mil reais. A top Miranda Care passou na noite de Nova York com uma roupa simples e prática. Mas o destaque ficou por conta do tom da bolsa que combinou com a calça florida. A cor Marsala é tendência não só nas bolsas, nos acessórios, mas na roupa, em moda em geral. E essa aqui é o meu lado. A gente volta de novo para aquela marca francesa que o Gustavo Sartre falou antes. Cara, Padebel. Pois é. Sabe quanto custa essa bolsa Marsala, feita com outra tendência que a gente falou também antes, que é o Matelassé? Tiziane? 15 mil e 600. Uau! 15 mil e 600? Sim. Apoina tanto com você, amiga. Ela combina tanto com você. Eu também acho, mas eu tenho uma bolsa dessa cor e que não é tão cara. Ah, é? É uma versão assim, ó, né, Gustavo? Tá vendo? Olha, essa aqui todo mundo pode. Quer dizer, quase todo mundo. Porque essa daqui é a menos barata das bolsas que a gente mostrou aqui até agora. Mas, claro, muito menos ainda do que a marca francesa. Agora, é interessante o Marsala, né, né? Porque é o tal do Bordeaux Vinho, que agora mudou de nome. Quem tá em casa falando, mas esse é do Vinho. É, eu não sabia o que era Marsala. Eu achava bolsa Vinho. Aprendi aqui no programa hoje. É, Vinho. Tem vários nomes, mas a Marsala é o último nome que inventaram pra esse tom. Bacana, bordou. Mas é importante pra você de casa saber. Quer dizer, é a cor dessa estação, desse inverno que tá começando a partir de agora. Não só nas bolsas, né? Como você disse, nos acessórios. Por isso tá no nosso primeiro lugar. Essa bolsa aqui custa 439 reais. Uau! Ela é a versão econômica daquela lá que custa 15 mil e 600. Isso. Não é que ela tá baratinha, baratinha. Mas é uma possibilidade pra gente poder andar na moda. Agora, olha que chique que ficou. Olha como a Marsala ficou linda com a Marsala. Como ele combina, né? Você pode deixar a bolsa como ponto de destaque. A bolsa é ser o colorido do visual. Ele tá combinando até com o batom dela. É, pode combinar com o batom e fica muito bonito mesmo. Gustavo Sátio, olha, parabéns, viu? Então, arrasou nessa pauta de luxo, sofisticação, tendência e versão pra todas as mulheres. Parabéns. Obrigado. Gostou, Cesar Filho? Já escolheu a bolsa que você vai comprar pra sua esposa? Na versão cara. Eu gostei dessa. Eu posso mudar em vez de Marsala? Posso chamar de berinjela? Eu gostei mais de verinjela. Berinjela? É, mais ou menos berinjela, não é? Pode ser também, né? Tá bom.